Um homem de 53 anos, identificado como Adamor Pereira, foi preso nesta quinta-feira pelos crimes de roubo e adulteração veicular. A prisão foi realizada pela equipe da delegacia especializada em roubos e furtos de veículos. Em primeiro lugar, pela confiança da vítima, que assim que aconteceu o crime, veio até a delegacia, narrou que havia sido abordada por um criminoso que utilizava um veículo, um Fiat Siena. Com esses dados, o pessoal da investigação foi até o local, conseguiu pegar imagens desse veículo em fuga. E verificou-se, o que nos chamou a atenção foi que a placa do veículo não dava em um veículo Siena, dava em uma motocicleta, que são indícios de adulteração veicular. Bom, de qualquer forma, a equipe começou, se debruçou nos dados verdadeiros da placa, com as características do veículo e conseguimos chegar na placa verdadeira. Com análise da placa verdadeira, chegamos ao teu autor e aí eu exibia a fotografia dele para a vítima, ela disse que ela o reconheceu como autor do crime. Segundo o titular da especializada Aldenei Góes, o homem já havia sido preso pelo mesmo crime em 2020. Outro fato que chama a atenção neste caso é que esse mesmo senhor, ele já havia sido preso em novembro de 2020 por ter feito o mesmo crime, ou seja, ter abordado uma mulher e, mediante grave ameaça, ter roubado dela um aparelho celular. Todas as vítimas do suspeito são mulheres, que ele abordava usando uma arma falsa. Na ocasião que foi divulgada a prisão dele, apareceram outras cinco mulheres. Ou seja, só na ocasião de 2020, ele foi indiciado em seis inquéritos diferentes, alguns deles em que ele já foi até condenado e agora ele volta a praticar o mesmo tipo de crime, abordar mulheres que estão indo para o trabalho logo cedo, mulheres que estejam sozinhas e que não podem naquele momento se defender, para praticar o roubo. Então ele vai responder não só pelo crime de roubo, mas também vai responder pela adulteração veicular, porque já está comprovado que ele mudou a placa para como uma forma de ludibriar o trabalho policial. Jael Lucena para o Grupo Diário de Comunicação. Jael Lucena para o Grupo Diário de Comunicação.